O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Fábio Souza. O curso é sobre Direito Previdenciário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Nós estamos discutindo essa semana Direito Previdenciário, especificamente pensão por morte e auxílio-reclusão. Na primeira aula, nós analisamos aspectos gerais e focamos a condição de dependente do cônjuge e do companheiro. Em nosso segundo encontro, nós vimos a relação de dependência em relação aos filhos, aos pais, aos irmãos. Depois, aprendemos a calcular os benefícios previdenciários, pensão por morte e auxílio-reclusão, bem como o rateio dessas prestações, em nossa terceira aula. Agora, em nossa quarta aula, nós vamos focar especificamente a pensão por morte, com alguns detalhes, algumas especificidades desse benefício. Pois bem, nós começaremos analisando o fato gerador da pensão por morte, qual é a necessidade social desse benefício. Nós já sabemos que a Constituição, no artigo 201, inciso 5º, garante o direito à pensão por morte do segurado homem ou mulher ao cônjuge, ao companheiro e aos dependentes. Ora, na Lei nº 8.213, de 91, as previsões específicas para a pensão por morte estão previstas a partir do artigo 74. E é lá no artigo 74 e seguintes que nós vamos encontrar algumas observações sobre o fundamento de necessidade social para a aposentadoria, para a pensão por morte. Pois bem, a pensão por morte tem como necessidade social a falta do segurado. Então, nós vamos trabalhar com a concessão desse benefício no momento da morte. Ocorre que, para o direito previdenciário, tanto faz se eu tiver uma morte comprovada ou uma morte presumida. As duas são fato gerador do benefício, uma vez que o que eu quero proteger é a situação do dependente. Eu vou substituir o segurado no sustento do dependente. Esse é o ponto. Vou substituir o segurado no sustento do dependente. Se ele desaparece porque eu tenho a sua morte comprovada, eu vou substituí-lo. Mas também preciso dessa proteção previdenciária nos casos em que o seu desaparecimento pode não estar necessariamente vinculado à morte. Eu posso acreditar, posso confiar, posso presumir que existe essa morte, mas mesmo não tendo certeza, o fato é que o segurado não está ali para sustentar os seus dependentes e aí a Previdência Social entra em ação para protegê-los, substituindo o segurado no sustento dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus pais e do seu irmão. Pois bem, então nós temos como primeiro fato social, primeira necessidade social que vai gerar a pensão por morte, a morte comprovada. Quanto a essa, nenhuma discussão jurídica mais relevante para a Previdência Social. Havendo morte comprovada, há o fato gerador do benefício. Todavia, o que nos interessa aqui de modo especial é a morte presumida. E aí, nós temos o artigo 78 da Lei 8.213, de 91, trazendo as previsões legais sobre essa morte presumida, que também constitui fato gerador da pensão por morte. Pois bem, a morte presumida, ela pode ser de duas espécies. Logo no capte do artigo 78 da Lei 8.213, nós temos a morte presumida sem declaração ou com declaração de ausência. Essa morte presumida com declaração de ausência, que está no capte do artigo 78 da Lei 8.213, vai ocorrer quando o segurado desaparece sem uma causa provável para esse desaparecimento. Então, não houve um acidente, não houve um desastre, não houve nenhuma catástrofe. Então, nós vamos ter o desaparecimento do indivíduo sem vinculação a qualquer um desses eventos. Ele simplesmente sumiu. Como costumou brincar em sala de aula, saiu um dia para comprar cigarros e nunca mais voltou. Ou então foi passar o carnaval em Salvador e por lá desapareceu. Bom, ele desapareceu, sumiu. E aí, como ficam os dependentes nessa situação? Se ele desapareceu e não consegue mais sustentar a sua família por conta desse desaparecimento, eu preciso que a Previdência entre em ação para poder sustentar, para poder substituí-lo no sustento dos seus dependentes. Ora, o que vai acontecer aqui? Desaparecido esse segurado, eu preciso ajuizar uma ação para declarar a sua morte presumida em razão de ausência. É o que vai nos dizer o artigo 78 caput da lei 8.213. Diz, considera-se morte presumida aquela declarada pela autoridade judicial competente após seis meses de ausência. Vou repetir. Considera-se morte presumida aquela declarada pela autoridade judicial competente após seis meses de ausência. Então, num contexto bastante tecnicista, o que nós vamos encontrar aqui é a necessidade do ajuizamento de uma ação para declarar a ausência. Na verdade, para declarar a morte presumida em razão de ausência. Uma vez declarada a morte presumida em razão de ausência, eu tenho o fato gerador do benefício. Então, notem que o fato gerador não é o desaparecimento. O fato gerador é a declaração da ausência, declaração da morte presumida em razão de ausência. Só a partir desse momento é que eu tenho verdadeiramente o direito à pensão por morte. Então, mais uma vez repetindo, no caso de desaparecimento, sem vinculação a qualquer acidente, desastre ou catástrofe, o fato gerador do benefício não é o desaparecimento em si, mas o reconhecimento de que esse desaparecimento constitui morte presumida e, por isso, eu preciso da declaração da ausência para ser o fato gerador do benefício. Isso vai ter reflexos na fixação da data de início da pensão por morte, porque a pensão por morte vai ser devida a partir da data da decisão que declara a ausência. Ótimo. Bom, vou declarar a ausência, mas o que eu preciso para declarar essa ausência? O artigo 78 da Lei nº 8.213 vai nos dizer que essa declaração de ausência ocorre com seis meses. Ele desapareceu e seis meses depois do desaparecimento, a família já pode ajuizar a ação pedindo a declaração de morte presumida em razão da ausência. Seis meses é o prazo. Um prazo inferior ao da declaração de ausência lá do direito civil. Então, o Código Civil estabelece um prazo maior para a declaração de ausência. Para a associação provisória e para a associação definitiva, então, prazo ainda maior. Só que aqui, eu não posso aguardar um ano, dois, às vezes cinco anos, dez, não posso esperar para poder conceder a pensão por morte, porque eu estou falando de uma prestação alimentar, da necessidade de substituir o segurado. Então, eu vou estabelecer um prazo bem mais curto, um prazo de apenas seis meses. Reparem que seis meses já é um prazo radical na vida dos dependentes. Se você parar para imaginar, esse segurado pode ter desaparecido e deixou um filho de dez meses, ou de dez anos, ou de cinco, ou de quatorze anos. Vejam, como ele vai se sustentar? Por um mês, dois meses, seis meses? Já é um prazo bastante largo. Se a gente imaginasse que seria necessária a declaração de ausência do direito civil, esse prazo seria ainda maior. Por isso, o legislador previdenciário resolveu estabelecer um prazo mais curto, um prazo de seis meses. Esse é um dado relevante, porque, tanto na prática da magistratura, quanto no magistério, já tive contato com diversos casos em que as pessoas, por desconhecimento dessa previsão específica do artigo 78 da 8.213, deixavam passar esse período sem se preocupar com o requerimento da pensão por morte em razão de ausência. E, por conta disso, aguardavam a decisão do direito civil, que demorava muito mais tempo, com um procedimento muito mais complexo, muito mais burocrático e delicado, para poderem requerer os seus direitos previdenciários. Então, vejam, nós vamos trabalhar aqui com a morte presumida em razão de ausência, com declaração de ausência, com um prazo de apenas seis meses. Pois bem, esse prazo de seis meses vai aqui vincular o pedido de declaração. Na prática, apesar do mais técnico ser, você pedir a declaração de ausência, esperar a sentença, e com essa sentença requerer o benefício na previdência social. Na prática, a jurisprudência admite, desde o início, a acumulação do pedido de declaração de ausência, com a condenação à pensão por morte. É frequente, portanto, que nós trabalhemos com ações que vão, ao mesmo tempo, pedir a declaração de ausência para fins previdenciários e a concessão da pensão por morte, ao mesmo tempo. Então, não é o mais técnico, mas é admitido pela jurisprudência, buscando dar mais efetividade ao processo e reduzindo as etapas burocráticas para o alcance do benefício. Ora, essa é a morte presumida que nós vamos deferir, conceder em caso, de desaparecimento sem vinculação a qualquer evento. morte presumida com declaração de ausência. Todavia, há situações em que a pessoa desaparece, mas esse desaparecimento está vinculado a um evento específico, um desastre, uma catástrofe, um acidente. Ora, nesses casos em que eu tenho uma presunção de morte ainda mais firme, mais forte, a lei dispensa o prazo de seis meses e dispensa ainda a declaração judicial da ausência. Eu posso, portanto, requerer o meu benefício diretamente no INSS, independentemente do prazo de seis meses, independentemente da declaração judicial dessa morte presumida. em casos, por exemplo, quando eu tenho um desastre aéreo, o avião caiu, eu tenho a comprovação de que o passageiro estava a bordo, mas o seu corpo não foi localizado. Nesse caso, eu tenho uma situação de morte presumida que não depende da declaração de ausência, uma morte presumida sem declaração de ausência. Essa morte presumida sem declaração de ausência já vai gerar automaticamente o direito à pensão porque você vai fazer a prova do desaparecimento junto ao INSS. Você vai demonstrar que ele estava no avião e que ele desapareceu. Então, não está indo mais ao emprego, não está indo mais à universidade, o seu círculo de amigos, familiares, não o vê. Então, provou que está desaparecido, provou o evento, eu posso requerer diretamente a pensão, independentemente do prazo, independentemente da declaração judicial, eu já vou direto ao benefício previdenciário. Então, nós vamos trabalhar com essas duas situações, a morte presumida com declaração de ausência quando o desaparecimento não está vinculado a qualquer evento ou a morte presumida sem declaração de ausência quando o desaparecimento está vinculado a um desastre, um acidente, uma catástrofe. Então, nesses casos, nós podemos dispensar a declaração judicial. Nos dois casos, tanto na morte presumida com declaração de ausência quanto naquela que ocorre sem essa declaração, nós vamos aqui estar diante de uma pensão por morte chamada pensão provisória. É uma pensão provisória porque, na verdade, ela vai ser paga enquanto durar a presunção de morte. Não há qualquer diferença entre a pensão por morte definitiva e a pensão por morte provisória. Ambas são concedidas da mesma forma, calculadas do mesmo jeito, pagas às mesmas pessoas, não há diferenças. Nós apenas vamos chamar de pensão por morte provisória porque ela pode cessar porque o segurado pode retornar e aí, nesse caso, cessa a pensão. Imaginem que dez anos depois o segurado chega em casa dizendo achei o cigarro que tanto procurei. Ora, nesse caso, a presunção de morte está superada. Ele voltou, eu tenho que cessar a pensão, por isso uma pensão provisória não definitiva. Então, com o retorno do segurado, eu devo cessar a pensão. Porém, eu alerto, enquanto durou a presunção de morte, o benefício foi pago corretamente, foi pago adequadamente. E se o benefício foi pago corretamente e adequadamente, eu não preciso devolver as parcelas que eu recebi. Primeiro, porque recebi parcelas com boa-fé. E parcelas alimentares recebidas de boa-fé em princípio não podem ser repetidas. E por outro lado, existiu o fato gerador? Existiu a necessidade social? Porque a presunção de morte também é fato gerador da pensão. Enquanto houve presunção, a pensão foi paga adequadamente. A única situação em que eu falarei em devolução dessas parcelas é se houver má-fé. E acreditem, há situações em que essa má-fé aparece e é devidamente comprovada. O segurado e os dependentes simulam uma situação de desaparecimento. E quando esse segurado e esse dependente simulam essa situação para receber a pensão, está claramente configurada uma situação de enorme má-fé. E se isso é descoberto, esse segurado e os dependentes, especialmente, porque foram eles que receberam, precisam devolver as parcelas recebidas a título de pensão por morte provisória. Mas isso é a situação decorrente da má-fé. Nos outros casos, vai ser concedida a pensão por morte perfeitamente sem necessidade de devolução. Pois bem, mas nós temos ainda uma questão importante a respeito dessa morte em razão, morte presumida. Ora, essa morte presumida, segundo o artigo 78, quando não é vinculada a acidente, catástrofe ou desastre, precisa de uma declaração judicial. Essa declaração judicial, declaração da autoridade judicial competente, vamos falar um pouco sobre isso e vamos chamar uma pergunta que versa sobre esse tema. Quem é a autoridade judicial competente para a declaração de morte presumida para fins previdenciários? Bom, Felipe, uma ótima pergunta. Quem é a autoridade judicial competente para essa declaração? Ora, o artigo 78 não esclarece qual é o juízo responsável por essa declaração. A jurisprudência vem afirmando que, como essa declaração é específica para fins previdenciários, nós vamos trabalhar aqui com o interesse do INSS. INSS, autarquia federal. Então, de acordo com o artigo 109, inciso 1º da Constituição, como eu estou diante de uma causa que é de interesse de autarquia federal, eu preciso trazer a competência para a justiça federal. Então, o que eu vou afirmar é que o juiz competente para essa declaração é o juiz federal. O juiz federal é o competente para essa declaração. Mas, o que acontece se a declaração já foi feita pelo juízo cível, pelo juízo da vara de órfãos e sucessões em alguns casos ou em outros casos o juiz da vara cível dependendo da organização judiciária de cada estado? Ora, nesse caso, nós precisamos trabalhar com um pouco de razoabilidade. O que nós vamos encontrar muitas vezes na postura do INSS é o não reconhecimento dessa declaração de ausência feita pela justiça estadual. Porque, como ele vai falar da necessidade dessa declaração vir pela justiça federal, ele vai desconsiderar muitas vezes a declaração de ausência realizada na justiça estadual. Mas, essa não é a melhor interpretação. Por quê? Vamos analisar um pouco o caso. Quando nós falamos dessa ação declaratória de ausência da justiça estadual, nós estamos falando de uma declaração declaratória que serve para todos os fins. Uma declaração de ausência para todos os fins e que produz efeitos, em princípio, contra todas as pessoas. não que haja coisa julgada em relação a todos, mas aquela sentença que declara ausência já começa a produzir efeitos em relação a todas as pessoas. Não é necessário para cada relação jurídica uma declaração de ausência. Então, se eu pego aquela declaração de ausência para regular a situação daquela pessoa com um banco, eu não vou precisar de uma declaração de ausência específica que envolveu aquele banco. Não, essa declaração de ausência, em geral, serve para todos os efeitos, inclusive para fins previdenciários, evidentemente. Então, deve o INSS admitir como válida e eficaz para fins previdenciários a declaração realizada pelo juízo estadual. Todavia, se eu estou falando de uma declaração que é específica para fins previdenciários, e por que alguém faria uma declaração específica para fins previdenciários? Bom, nós já vimos, porque é muito mais rápido, porque o prazo é menor e ela precisa mais rapidamente do benefício. Então, para essa causa que envolve exclusivamente o direito previdenciário, nós vamos trabalhar com a declaração realizada pela Justiça Federal. Cabe ao juiz federal fazer, processar e julgar essa causa que envolve a declaração de ausência para fins previdenciários. Certa vez, julguei um caso em que a pessoa tinha ido pescar. Então, ela foi pescar, saiu de casa cedo cedo para pescar e desapareceu. Foi encontrado o seu veículo com os seus documentos, mas ela desapareceu. O veículo estava ali abandonado há alguns dias. A família, então, começou buscas e, como não houve nenhum evento, nenhuma catástrofe, nenhum desastre comprovado, seis meses após, a família ajuizou a ação pedindo a declaração de morte presumida em razão de ausência. Foi concedido, então, foi declarada a ausência e aí, com essa sentença, a família pôde requerer o benefício de pensão por morte. São exemplos como esse que, infelizmente, acontecem todos os dias em nosso país. A pessoa simplesmente desapareceu e nós precisamos, então, suprir a sua ausência para fins previdenciários por meio dessa decisão, salvo se estiver vinculada a desastre, catástrofe ou acidente, em que a gente vai requerer diretamente no INSS o benefício. Muito bem, então, quanto à necessidade social, nós já conhecemos morte ou declaração judicial de ausência ou ainda desaparecimento em razão de desastre, de acidente ou catástrofe. Nós temos morte comprovada e morte presumida. Mas esse não é o único requisito para a concessão da pensão. Essa é apenas a necessidade social. Precisamos verificar também se há exigências pessoais. E as há? Quais exigências pessoais? Como regra padrão para todos os benefícios previdenciários é exigida a qualidade de segurado. Aqui não é diferente. Em princípio, a pensão por morte é a pensão pela morte de um segurado. O segurado morreu, então a proteção previdenciária garantida a ele estende a sua pensão para os dependentes. Eu pago a pensão aos dependentes de um segurado. Então a regra geral é que eu preciso ser segurado para ter direito à pensão por morte. Ora, pergunto a vocês, o que acontece se eu for segurado mas não estiver com as minhas contribuições regularizadas. Isso acontece especialmente com o contribuinte individual. O contribuinte individual é aquela pessoa que no passado era conhecida como autônomo, como equiparado autônomo ou como empresário autônomo, equiparado autônomo ou empresário. imaginem só que a pessoa que é contribuinte individual pode ter a responsabilidade pelo recolhimento da sua contribuição. Essa é a regra geral. Geralmente o contribuinte individual é responsável pelo recolhimento da sua contribuição. Ele realizou um serviço, ele recebeu seus honorários, recebeu sua remuneração e a cada mês ele com o carnezinho da Previdência vai ali recolhendo as suas contribuições. Essa é a regra geral que é flexibilizada nos casos em que ele presta serviço a uma empresa. Se um contribuinte individual antigo autônomo, antigo empresário, antigo equiparado autônomo, se ele presta serviço a uma empresa ele tem a sua contribuição retida na fonte e aí nesse caso a empresa vai reter a contribuição na fonte e recolher a Previdência Social. Ora, com base nisso a gente pode perceber que existe uma situação em que o contribuinte individual tem responsabilidade tributária pelo recolhimento e outras situações em que a responsabilidade tributária não é dele. Se a responsabilidade tributária não é do segurado, eu não posso atribuir a ele o ônus de manter o pagamento em dia, pois ele não tem responsabilidade por isso. da mesma forma que com o empregado se há a contribuição retida na fonte e cabe a empresa recolher essa contribuição e eu não posso assim punir o segurado por uma falta de recolhimento da contribuição pela empresa, o contribuinte individual que tem a sua contribuição retida na fonte também não pode ser punido se a empresa não recolheu a contribuição. Aliás, esse fato é tão grave que as empresas e os responsáveis pelas empresas acabam muito possivelmente praticando a conduta típica do artigo 168A do Código Penal, apropriação em débita previdenciária desde o momento que eles fazem a retenção e não recolhem a contribuição. O segurado não tem culpa nessas situações e por isso nós vamos ter a presunção do recolhimento da contribuição por parte do segurado. A contribuição retida na fonte eu presumo o seu recolhimento. O grande problema é quando eu estou diante de um segurado que tem responsabilidade pelo recolhimento da contribuição. Nesse caso, se ele morre em débito com a Previdência Social, um débito longo, um débito superior ao período de graça, um débito superior àquele em que você poderia ficar, aquele período em que você poderia ficar sem contribuir ou trabalhar e não perderia a qualidade de segurado, que é chamado período de graça. Ora, nesse caso, se eu tenho um contribuinte individual que está em débito com a Previdência Social, está com a situação de informalidade, não está regularizado, será que após a sua morte a família pode regularizar a situação para garantir a pensão por morte? Ou seja, será que eu posso ter contribuição pós-morte? Os dependentes podem contribuir após a morte do segurado para regularizar a situação desse e, então, garantir a pensão por morte? A jurisprudência responde não. Vejam o que vai nos dizer a Turma Nacional de Uniformização na sua Súmula 52. A Súmula 52 da Turma Nacional de Uniformização diz se o segurado, se o contribuinte individual estiver em uma situação irregular no momento da morte, não é cabível essa regularização após o óbito do segurado. Então, não é cabível a regularização da situação do contribuinte individual após a morte desse segurado. Salvo, e essa é a exceção importante, se ele trabalhava vinculado à empresa, porque aí, nesse caso, ele vai ter a sua contribuição retida na fonte. Súmula 52 da Turma Nacional de Uniformização. Então, vejam, essa primeira exigência é de qualidade de segurado. Só que não basta ter qualidade de segurado quando você tem responsabilidade tributária. Além de ter qualidade de segurado, você precisa também estar com as suas contribuições regularizadas. Ainda que haja uma margem de flexibilidade, você pode estar em débito durante alguns meses, mas se estiver em débito por período superior ao período de graça, você não vai deixar pensão por morte aos dependentes. Não adianta, então, deixar para regularizar a situação com a Previdência Social após a morte. Os dependentes, se fizerem isso, ainda assim, não farão jus ao benefício. Bom, mas existe ainda uma outra questão. Quando nós trabalhamos com o direito à pensão por morte, as exigências pessoais podem ser a qualidade de segurado, como nós já falamos, ou ainda existe a possibilidade de uma pessoa que não é mais segurada da Previdência Social, não é mais segurada da Previdência Social, receber a sua pensão por morte, ou deixar a sua pensão por morte. Veja, ele não é mais segurado da Previdência. Ele já foi um dia, mas agora deixou de ser segurado da Previdência Social. Será que existe a possibilidade dele receber pensão nessa hipótese? Ora, sobre esse tema, nós temos uma pergunta. Uma pessoa que não é segurada pode deixar a pensão por morte? Bruna, a resposta é sim. Uma pessoa que já foi segurada, mas hoje não é mais, pode deixar a pensão por morte, desde que tenha direito adquirido a uma aposentadoria. Então, se o segurado morre tendo perdido essa condição, porém, com direito adquirido a uma aposentadoria, ele faz jus a deixar pensão por morte. Vamos a um exemplo. Se nós estamos diante de uma pessoa que já preencheu a carência para a aposentadoria por idade, 180 contribuições mensais, que dá 15 anos, então ele contribui para a Previdência há 15 anos, se essa pessoa para de pagar contribuição e para de trabalhar, quando ela preencher a idade, ela fará jus a aposentadoria por idade. Então, vejam, uma pessoa pode começar a trabalhar aos 20 anos de idade, trabalhou até os 35, 15 anos, com 35 anos ele fala, tá bom, já está na hora de parar de trabalhar aos 35 anos, queria ter parado antes, não consegui, mas vou parar agora com 35 anos, parou de trabalhar com 35 anos de idade, nunca mais trabalhou, nunca mais contribuiu para a Previdência Social, só trabalhou 15 anos, contribuiu 15 anos, 180 contribuições mensais. Ora, ele para de trabalhar, para de contribuir aos 35 anos e quando ele completar 65 anos de idade, ele adquire o direito à aposentadoria por idade, mesmo estando esse tempo todo sem contribuir, sem trabalhar. Vejam, há 30 anos ele não trabalha, ele não contribui, mas quando ele completa 65, como ele tem a carência lá atrás, ele tem direito à aposentadoria por idade. Isso porque tem uma regrinha no artigo terceiro, parágrafo primeiro da lei 10666 de 2003, que diz que a perda da qualidade de segurado será desconsiderada se a pessoa contar com o número de contribuições equivalente à carência. Então, olhem que curioso, ele trabalhou 15 anos lá atrás, mas agora ele tem direito à aposentadoria por idade. Vocês conseguem imaginar que no Brasil há inúmeras pessoas nessa situação que sequer imaginam que tem direito à aposentadoria por idade? Ele não paga a previdência, não passa na porta do INSS há 30 anos, como ele vai saber que tem direito à aposentadoria por idade? Muitos desconhecem. Suponhamos que ele falece aos 67 anos, 68 anos, 66. Bom, ele está falecendo, está morrendo no momento no momento em que ele já tem direito adquirido à aposentadoria. Não exerceu esse direito simplesmente porque não sabia que tinha esse direito. Então, ele poderia ter se aposentado, mas não se aposentou. Então, ele vai morrer sem ser segurado, porque 30 anos sem contribuir, sem trabalhar, ele não é mais segurado. Ele morre sem ser segurado, mas com direito adquirido a uma aposentadoria. Se ele morre sem ser segurado, mas com direito adquirido a uma aposentadoria, o que vai acontecer aqui é que os seus dependentes poderão pedir pensão por morte. Então, os dependentes desse segurado têm direito à pensão por morte, porque ele morreu com direito adquirido à aposentadoria. Essa construção é realizada com base no artigo 102, parágrafo 2º da Lei 8.213, de 91. artigo 102, parágrafo 2º da Lei 8.213, vai nos falar que, bom, se ele morre com direito adquirido a uma aposentadoria, deixa a pensão por morte. E esse dispositivo é interpretado de maneira bastante lógica pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do seu anunciado 416. Então, a matéria está sumulada no verbete 416 do STJ. A súmula 416 do STJ diz que, se a pessoa morre tendo perdido a qualidade de segurado, vai deixar pensão por morte se tiver direito adquirido a uma aposentadoria. Então, vejam, nós podemos garantir pensão por morte ainda que a pessoa tenha morrido sem ser segurada por conta do direito adquirido à aposentadoria. Isso acontece com alguma frequência quando se está diante de benefícios por incapacidade. Imagine que uma pessoa não consegue trabalhar, ela está inválida, ela está inválida, mas foi ao INSS requerer o seu auxílio-doença ou sua aposentadoria por invalidez e a autarquia negou o benefício, disse que não estava inválida. Ora, mas o fato é que ela não consegue trabalhar, a perícia do INSS errou e ele não consegue trabalhar e fica naquela situação dificílima, porque ele não consegue trabalhar e ao mesmo tempo não tem benefício. Então, simplesmente, muitas pessoas que, por falta de acesso à justiça, por falta de conhecimento, por falta de qualquer condição para tentar judicializar o tema, as pessoas deixam de recorrer dessa decisão, mas como não conseguem trabalhar, param de trabalhar. Então, ele poderia estar aposentado por invalidez, mas por uma falha do INSS, ele parou de trabalhar e acaba perdendo a qualidade de segurado, porque ele parou de trabalhar, não está recebendo benefício e não vai contribuir para a Previdência, vai perder a qualidade de segurado. Já julguei mais de um caso em que a família, depois da morte desse segurado, a juíza a ação, dizendo que aquele indeferimento lá de trás estava errado, ele morreu com direito adquirido a uma aposentadoria por invalidez. É realizada a perícia indireta, com base nos exames, com base nos laudos médicos, e aí com base nessa prova pericial indireta, se avalia se ele tinha ou não condição de trabalhar. Se ele estava inválido anteriormente, a sua morte ocorreu no momento em que ele tinha direito adquirido a aposentadoria por invalidez. mesmo que ele não fosse mais segurado, como tinha direito a uma aposentadoria, seus dependentes terão direito também à pensão por morte. Então, nós temos aí, até agora, necessidade social, morte, seja ela comprovada, seja presumida. A presunção pode ser com ou sem declaração de ausência. E nós temos aqui também a necessidade social, primeiro, qualidade de segurado. Segundo, vamos trabalhar com a possibilidade de alguém que perdeu a qualidade de segurado ser considerado dependente, ou melhor, deixar a pensão para os seus dependentes, caso tenha direito adquirido a uma aposentadoria. Ótimo, vamos em frente. Será que existe, além dessa exigência da necessidade social e das exigências pessoais, uma exigência relacionada com o tempo ou com o número mínimo de contribuições, será que existe carência para a pensão por morte? Não, não há carência. A pensão por morte, ela vai ser paga independentemente do número de contribuições que o segurado tenha. Isso está previsto no artigo 26, inciso 1, da lei 8.213, de 91. O artigo 26, inciso 1, dispensa a carência para a pensão por morte. A pensão por morte, portanto, vai ser concedida ainda que a pessoa tenha uma contribuição mensal. Imagine só que o segurado pode ali, começou a trabalhar hoje, estava feliz, quando estava voltando para casa, no seu primeiro dia de trabalho, sofre um acidente e morre. Seus dependentes já terão direito à pensão por morte? Sim, não há carência para a pensão por morte. O conceito de carência é número mínimo de contribuições necessárias à concessão do benefício. Número mínimo de contribuições necessárias à concessão do benefício. Um conceito que está no artigo 24 da lei 8.213. Aqui, para a pensão por morte, não há número mínimo. Eu posso ter um dia de contribuição, posso ter 30 anos de contribuição, de qualquer forma, deixarei pensão por morte. E não interessa a causa da morte. A morte pode decorrer de acidente, pode decorrer de causa natural, não vai interessar aqui a causa da morte, porque a pensão será devida independentemente desse número mínimo de contribuições necessárias à concessão do benefício. Não há carência, portanto, para a pensão por morte. Não há carência. Então, já sabemos os requisitos. A morte, a qualidade segurada ou direito adquirido a uma aposentadoria, independentemente de carência, concederei a pensão por morte. Também já conhecemos o valor da pensão. Foi objeto do nosso debate da aula anterior. Já sabemos que a pensão corresponde a 100% da aposentadoria que o segurado estava ganhando ou 100% de uma aposentadoria por invalidez, ou seja, 100% do salário de benefício quando o segurado morre em atividade, morre sem estar aposentado. O que precisamos agora descobrir é a partir de quando a pensão por morte é devida. Qual é a data de início do benefício? A partir de quando o INSS precisa pagar a pensão por morte? A resposta a essa pergunta está no artigo 74 da lei 8.213 de 91. O artigo 74 da lei 8.213 vai nos dizer que, como regra geral e aí até bastante óbvia, a pensão por morte é devida desde a data do óbito. Se eu deixei ali, requeria a minha pensão após a morte do segurado em um período de 20 dias, 15 dias até 30 dias, eu vou receber a pensão por morte desde a data da morte. Então, recebo retroativamente a data da morte. Essa é a data de início padrão para a pensão por morte. Porém, se os dependentes deixarem transcorrer um período superior a 30 dias, a pensão será devida apenas a partir da data do requerimento. então, se eu receber, se eu der entrada na pensão por morte, se eu formular o requerimento administrativo mais de 30 dias após o óbito, eu só recebo o benefício a partir da data do requerimento. Agora, atenção, esse prazo de 30 dias não é um prazo para requerer o benefício, o que está em jogo aqui não é o direito à pensão. Se eu formular esse requerimento 60 dias, 90 dias, um ano, dois anos, três anos depois, eu ainda continuo com o direito à pensão. Agora, o que eu estou aqui diante de um questionamento é as parcelas vencidas até aquele momento do requerimento é que se perdem. Então, eu preciso perguntar qual é a natureza jurídica desse prazo de 30 dias? Não está em jogo o direito à pensão, está em jogo apenas uma prestação. Na realidade, para ser mais preciso, o que está em jogo é a pretensão ao recebimento das parcelas anteriores, das parcelas atrasadas, das parcelas que estão vencidas desde a data do óbito. Será que eu estou diante, portanto, de um direito subjetivo ou de um direito potestativo? Ora, parece evidente que como o direito à pensão não é sequer abalado por essa previsão legal, o que está em jogo é a mera pretensão ao recebimento de algumas prestações, eu estou diante de um direito subjetivo, como consequência o prazo é um prazo prescricional, pois alcança a pretensão ao recebimento desse benefício. Prazo prescricional. Agora, ainda para aqueles que possam entender esse prazo como um prazo decadencial, eu faço uma pergunta. O que acontece se eu estiver diante de um dependente absolutamente incapaz? O segurado morre e deixa como dependente um filho de 10 anos. Será que eu aplico o prazo de 30 dias para esse filho de 10 anos? Bom, a resposta mescla previsões de direito civil e do direito previdenciário. o prazo prescricional, o mesmo prazo decadencial, corre contra o absolutamente incapaz? Resposta, não. Esse prazo não corre contra o absolutamente incapaz. Essa é a regra geral do direito civil e é a regra que nós traremos para cá também. O prazo prescricional não vai correr contra o absolutamente incapaz. Como consequência, nós teremos esse filho de 10 anos podendo requerer o seu benefício mesmo após 30 dias e ainda assim fará juiz a receber a pensão desde a data da morte. Imaginem, uma criança de 10 anos vai requerer a sua pensão apenas aos 14. O pai morreu, ele tinha 10 anos, mas aos 14 anos só que ele requer a pensão. Estava muito mal assistido, no caso, muito mal representado e aí ele só pode requerer o benefício a partir desse momento porque foi o momento em que a sua representação, o seu representante legal passou a exercer a sua função com mais responsabilidade e resolveu então requerer a pensão. Requereu quatro anos depois, não foram 30 dias, não foram 4 meses, foram 4 anos depois, requereu 4 anos depois para ter direito a receber a pensão desde a data da morte porque o prazo não começou a correr contra ele. O prazo só começa a correr quando o segurado completa 16 anos porque aos 16 anos ele vira relativamente capaz e para o relativamente capaz eu deflagro a contagem do prazo prescricional. Ora, deflaguei a contagem do prazo prescricional então com 16 anos e 30 dias eu completo o prazo de 30 dias. se ele deixar para requerer com 16 anos e 31 dias com 16 anos e 31 dias ele faz o requerimento aí ele perdeu as parcelas anteriores receberá apenas a partir da data da do requerimento administrativo não poderá requerer não receberá as parcelas anteriores. Então, vejam o prazo de 30 dias não corre contra o absolutamente incapaz. Esse é absolutamente incapaz portanto não tem pode requerer depois de 30 dias ainda assim receberá a sua pensão. Mas precisamos detalhar aqui essa hipótese para um caso especial um caso específico que foi perguntado por um dos nossos telespectadores. Vamos ver. o que ocorre se um dependente se habilita anos após a pensão ter sido concedida a outro beneficiário? Essa pergunta é muito importante e encontra a resposta na lei 8.213. Nós vamos ver que o artigo 70 e 6 vai tratar do tema. Vejam, nós vamos trabalhar aqui com um problema que não está relacionado simplesmente com o prazo para o requerimento. Imaginem que uma pessoa estava habilitada a receber pensão por morte e ela estava sozinha recebendo a pensão por morte. Um filho do segurado sozinho recebendo a pensão por morte. De repente um filho dele com uma outra pessoa de uma outra união vai requerer também a pensão. Ora, imaginando que esse novo filho tem 10 anos de idade e agora vai requerer a pensão. mas a pensão já está sendo paga dois anos para a primeira filha. Como fica essa situação? Bom, aqui nós temos duas correntes. Para a corrente número 1 nós vamos estar diante de uma situação em que o dependente que se habilita posteriormente ele por ser absolutamente incapaz tem tem o direito a não ter o prazo de 30 dias fluindo contra ele consequentemente ele vai ter direito a receber essa pensão desde a data da morte. O grande problema e aí vem a segunda corrente é que o benefício já foi pago para a dependente que foi habilitada anteriormente. e aí ficamos com uma situação prevista no artigo 76 que fala o seguinte a existência de um possível dependente não vai adiar a concessão da pensão para aquele dependente que já se habilitou. Então a Previdência não pode ficar aguardando um possível dependente se habilitar não pode reservar cota para aquele dependente nada disso se houve requerimento não tem mais ninguém habilitado eu vou pagar tudo para a pessoa que requeriu vou pagando e quando um dependente se habilitar tardiamente quando houver uma habilitação tardia ele passa a receber a pensão a partir daquele momento a partir do momento do requerimento se ele demorou para requerer ele só vai receber a partir da data do requerimento do benefício ora nós estamos diante portanto segundo essa segunda corrente de um caso que não está relacionado com prazo mas com o fato da previdência já ter pago a pensão para outra pessoa anteriormente nessa hipótese então essa segunda corrente diz sendo menor ou não não interessa ele não vai receber porque a questão aqui não tem nada a ver com ele ser absolutamente incapaz mas tem a ver com o fato da pensão já ter sido paga ao dependente nós temos decisões recentes do superior tribunal de justiça nesse sentido afirmando que não poderíamos causar esse prejuízo para a previdência social porque nessa hipótese a previdência já pagou e não poderia pagar duas vezes ora apenas com uma visão crítica a respeito desse posicionamento a corrente que sustenta a tese em contrário afirma que alguém acaba tendo prejuízo com essa situação porque a legislação não oferece uma regulamentação perfeita ou o prejuízo será daquele que demorou a se habilitar ou o prejuízo será daquele que já está habilitado e que eventualmente poderia ter que devolver parcelas que recebeu ou o prejuízo seria da previdência social e aqui meus amigos prestem atenção se eu estou diante de uma situação em que necessariamente alguém vai ter um prejuízo talvez não seja o entendimento mais adequado aquele que onera apenas um indivíduo se existe uma falha na legislação talvez a sociedade é que deva arcar com esse prejuízo principalmente quando eu estiver diante de uma hipótese em que eu não posso atribuir culpa ao dependente que demorou a se habilitar afinal de contas ele é absolutamente incapaz imaginem um menor e aí por isso ele só não pode ser punido pela falha daquele que o representa judicialmente ou legalmente então nesse caso temos essa controvérsia que ainda está distante de uma solução no próprio STJ temos precedentes para os dois lados mas o entendimento que tende a prevalecer é aquele favorável ao INSS apesar de termos que levantar essa visão crítica em relação a esse ponto então já caminhando para o encerramento dessa nossa quarta aula nós podemos fazer um resumo do que vimos hoje e vamos encontrar aqui a ideia de que a pensão por morte vai ser concedida tanto com morte comprovada quanto com morte presumida e além disso sabemos que esse benefício é pago tanto pela morte de um segurado quanto pela morte de alguém que deixando de ser segurado tem direito adquirido a uma aposentadoria independentemente de carência o seu valor 100% da aposentadoria ou 100% do salário de benefício se ele estava em atividade data de início será a data da morte do segurado ou então se deixou passar mais de 30 dias data do requerimento sobre isso ainda uma informação relevante se a morte é uma morte presumida com declaração de ausência a data de início é a data da decisão que declara ausência se a morte é então decorrente de uma declaração de ausência eu vou constituir o direito à pensão com a declaração dessa ausência a data da decisão que declara ausência será a data de início do benefício apesar de recentemente o superior tribunal de justiça ter flexibilizado essa regra que se encontra no artigo 74 inciso 3º da lei 8.213 para dizer que como o processo demorou demais para declarar ausência era razoável naquela hipótese considerar a data do desaparecimento mas essa é uma decisão que não representa a regra geral ora e por fim vimos que no caso de habilitação tardia nós teremos a necessidade de ponderar a questão do prazo com a questão do INSS já ter pago benefício a outra pessoa como conclusão gostaria apenas de afirmar que a cessação da pensão por morte ocorre quando os dependentes perdem essa condição esgotada ali esgotados todos os dependentes da categoria beneficiada cessa o benefício que não se transmite para a categoria posterior como toda nossa matéria do curso há ainda no material didático no site da TV Justiça uma complementação sobre esses temas na próxima aula vamos avaliar o auxílio reclusão aguardo vocês tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e